Oi amores, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer uma receitinha para receber um cliente que vai experimentar essa receita. Então eu resolvi gravar juntinho com vocês. Eu vou fazer uma torta gigante de suspiro recheada com morangos e nata batida. É uma delícia e o cliente vem experimentar aqui em casa. Então vamos preparar essa delícia? Vamos começar colocando aqui em uma panela 5 claras, 1 xícara e meia de chá de açúcar de confeiteiro, que é aquele glaçúcar, que é o mais fininho. Uma tampinha de essência de baunilha. Se o seu não tiver tampinha, você pode utilizar uma colher de sobremesa. Você coloca nesse momento, tá bom? E agora a gente vai levar essa misturinha aqui para o fogo. Vamos lá? Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, eu vou ficar mexendo até aquecer essas claras. Não é para deixar ferver. Até esse açúcar aqui ficar transparente. Assim, se alguma das claras tiver algum risco de salmonella, vai eliminar neste momento. Olha só, já está aquecendo e ficando transparente o nosso açúcar. É sinal que já está diluindo bem aqui com as claras. Não pode deixar essas claras cozinhar. Por isso, você deve mexer constantemente. E depois de alguns minutinhos aqui no fogo, ó, já derreteu completamente o açúcar. A clara ficou bem transparente. Aqui já eliminou qualquer tipo de ter risco de salmonella. Vou até virar a panela para vocês verem como ficou bem transparente. Olha só. Agora a gente vai levar para uma batedeira e bater até ficar em ponto de suspiro. Aqui na tigela da batedeira, nós vamos colocar toda a quantidade dessas claras com açúcar. Tá bom? Eu retirei do fogo, já estou passando aqui para a batedeira para a gente bater até ficar em ponto de suspiro. Isso mesmo. Porque você que trabalha com suspiro, se você quiser, você pode fazer os suspiros pequenos para estar comercializando. Como eu vou fazer o gigante, eu vou deixar bater bem essas claras. Vamos lá? Aqui já deu ponto. Ó, você sobe o batedor e faz esse bico aqui. E dá para fazer na batedeira comum? Dá sim, tá bom? Só vai demorar um pouquinho mais de tempo. Aqui ficou batendo por 10 minutinhos. Agora, a gente vai passar essa quantidade aqui para uma assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira. Essa assadeira aqui, ela é de fundo removível, mas eu vou aqui utilizar também o papel manteiga nessa receita para facilitar na hora da gente retirar essa sobremesa, que ela é bem sensível. Ela quebra facinho. É um suspiro gigante, na verdade, não é? E você também, que não quer fazer essa sobremesa, você pode utilizar essa massa aqui para fazer o suspiro. Tá bom? Você que trabalha com suspiro aí, rende muito suspiro para você. Então, aqui a gente vai colocar toda a quantidade. Não precisa untar, tá bom? É só você colocar aqui dentro e espalhar. Não precisa alisar muito bem também, porque o bonito dessa receita é ficar irregular, tá bom? Quanto mais irregular ela fica, mais bonito fica a sobremesa. Então, aqui a gente vai modelar, digamos assim, na assadeira aqui. Aqui você modelou e o ideal é que você deixe as laterais mais altinhas e regular. Como eu disse, quanto mais regular, mais bonita fica. E deixe aqui no centro um fundinho para a gente colocar o recheio. Isso mesmo, vai recheio nessa delícia aqui. Então, você já está imaginando aí que saborosa que vai ficar? Agora, vai para o forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 minutinhos. E fique atento aí, porque eu vou dar uma dica de forno para essa receita aqui. E vale também para o suspiro, se você for fazer. Vamos lá? Depois de 10 minutinhos aqui no forno, olha só o tanto que cresceu. Agora, eu vou desligar. E vou deixar ele terminar de assar com a porta do forno aqui entreaberta, tá vendo? Só um espaço pequenininho. Aquela assadeira que está no fundo, não tem água, não tem nada, tá bom? Eu só deixo para quando eu vou assar algum bolo, alguma torta. Se acontecer de crescer demais e começar a pingar, não sujar o fundo do meu forno. Somente para isso, tá bom? Olha que linda que ficou. Agora, a gente vai preparar o recheio dessa delícia. Para o recheio dessa delícia, a gente vai precisar de 300 gramas de nato. Eu estou usando essa marca aqui, ó. Eu já coloquei toda a quantidade na batedeira. E nós vamos acrescentar também, duas colheres de sopa de açúcar. E a gente vai começar a bater essa delícia. Vamos bater até ficar em ponto de bico, vamos lá? Aqui já está prontinho. Rapidamente já deu o ponto desejado. Agora eu vou reservar e a gente já vai montar essa sobremesa deliciosa. Eu já retirei do forno a nossa nuvem de suspiro gigante. E agora eu vou deixar esfriar bem para a gente começar a montar o recheio aqui no centro. Olha que linda que fica e como ficou bem douradinha. É esse o ponto que você vai deixar. Com a sua nuvem de suspiro bem fria, você vai começar colocando aqui a nata que nós acabamos de bater em ponto de bico. Tem que estar bem fria essa nuvem de suspiro. Aqui você vai espalhar. Espalhou bem a nata batida, você também pode usar o chantilly se você preferir. Se não quiser utilizar a nata ou não tiver na sua região. E agora a gente vai colocar essa redução de morangos, essa geleia aqui. Se você não sabe fazer, não se preocupe. Eu vou deixar o link na descrição para você que ainda não viu essa receita. Olha só que delícia. Está dando água na boca, não é verdade? É uma explosão de sabor quando você morde essa torta. Colocou a geleia, agora a gente vai fazer a decoração com morangos frescos. Por toda a nossa torta. Olha só que apresentação linda. Depois de completar a torta com os morangos, com a sobrinha da geleia, você vem com o pincel e você vai passar por cima dos morangos. Olha só. Para dar aquele brilho bacana na hora de você entregar para o seu cliente. Uma torta grande como essa, você pode vender a R$ 75,00. E vende super bem. Ela serve bem 8 pessoas, tá bom? Está vendo como o restante da geleia dá um brilho bacana no morango fresco? E aquele charme, não é? Parece que ele foi selado com uma calda quente. Agora eu vou tirar umas fotos dessa delícia e já já eu volto para finalizar essa receita incrível e linda de hoje. E a nossa torta deliciosa de suspiro está prontinha para ser comercializada. Nesse momento eu não vou cortar essa torta para vocês verem por dentro, tá bom? Porque eu vou receber um cliente aqui e eu quero que ele veja essa torta assim inteirinha, intacta. Mas no final desse vídeo eu vou deixar a fatia cortada para vocês verem como fica por dentro assim que o meu cliente for embora. Então acompanhe esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima receita. E olha só, o cliente já chegou, amou essa delícia e olha só. Cortei aqui uma fatia para mostrar para vocês como que fica incrível essa sobremesa. Lembrando que serve bem 8 pessoas e eu já tenho mais de 10 encomendas dela. Olha que maravilha! Você que vai trabalhar com face venda e inclua essa receitinha aqui no seu cardápio de vendas. Um beijo para vocês!